Subiu ali o Briner, o Marcelinho também, não acha nada, sobra do Magal, condição legal, pode bater de perna esquenta, Jefferson Romário sobrou, Canu ajeitou o Marino! Balançou! Gol! Gol! Gol do São Bernardo! É de Marino! Na insistência o São Bernardo foi, a jogada que sai aqui na esquerda dos pés do Magal, a defesa do Jefferson Romário, Canu participa, dá uma assistência para o Marino, que bota para o fundo da rede, reveja como foi o chute forte, difícil para o Jefferson Romário, e depois a sobra do Marino, e coloca a bola para a Liga de Fundo, o torcedor diz, é nisso que eu acredito! Obrigado! Obrigado!